Que ia ser derrotado esse predador, já sabia? Só não contava com a humilhação. Fica até o final desse vídeo que veremos a surra que ele tomou com requintes de crueldade. Mas primeiro deixa o like, se inscreve no canal e veja o recado do patrocinador desse vídeo. Fala galera, nossos amigos da Binomo estão lançando o Binotour, um concurso com um prêmio total de 16 mil dólares. Ele vale só para os novos usuários que se inscreveram na Binomo em agosto. Você pode ganhar Macbooks Pro, iPhones 13 e ainda tem o prêmio principal da Logo. Um vale viagem de 9 mil dólares para fazer a viagem dos seus sonhos. A Binomo é uma plataforma de negociação onde você tem a liberdade de ganhar dinheiro extra de maneira conveniente. Você faz previsões dos preços e obtém até 1.200 dólares se acertar. Participe de 15 a 30 de agosto. As regras são claras. Negocie um total de 920 reais diariamente em uma conta real. Se fizer isso, você receberá um Binoticket. Quanto mais Binotickets, mais chances de ganhar. Todos os Binotickets são personalizados e serão selecionados aleatoriamente no final de cada semana para determinar um vencedor. Você encontra mais informações no comentário fixado desse vídeo. Boa sorte a todos. E agora vem ver tudo de errado com Prey, o predador, a caçada. Bora para o vídeo. O filme começa com o Naru e seu cachorro Sari caçando um cervo. De repente o cão se afasta e chora mingar. A indígena vai até ele e descobre que o bicho teve o rabo preso por uma armadilha. Fala sério. Como isso aconteceu? Ele se sentou para descansar no meio da corrida. Então a mulher escuta o som de um trovão e vê no céu o efeito da nave do predador. Mais tarde Naru vai caçar com seu irmão Tabi. E lembra de comentar o que viu. E eu não sei o que é pior. Se é o fato daquilo ter sido visto apenas por ela. Ou ela ter tantas coisas interessantes em seu dia. Que as chamas que cruzaram as nuvens mereceram apenas uma nota de rodapé em sua conversa. Naru vai para a oca de sua mãe e começa a fiar sua machadinha. O teu pai te deixou isso para cortar os tubérculos. Ele deixou uma machadinha para a guria usar na cozinha. Por acaso ele não sabia que vocês já tinham criado facas? Qual vai ser o próximo presente culinário dele? Um serrote? A tribo fica sabendo que um leão da montanha atacou um dos seus. Então vai atrás da fera. Agora tem que achar logo esse felino. Mas que índios cultos? Chamam o leão da montanha de leão e até de felino. E eu com os meus preconceitos achava que iam denominar o bicho de garras longas ou algo do tipo. Mas pelo visto os comanches já passaram pela escola europeia. Então o grupo segue adiante e encontra o índio ferido. Naru trata do abobado e o faz engolir uma planta chamada Tóxia laranja. Isso tudo vai matar ele. Não vai matar. Só vai esfriar o sangue. E posso imaginar que vai esfriar a ponto de tornar qualquer um que coma essa bagaça indetectável à visão de calor do predador. Que legal. Morre de hipotermia, mas pelo menos fica invisível. Tabi fica para caçar o leão enquanto os outros levam o ferido para a tribo. Já Naru vê uma cobra estripada e pegadas do predador. Então volta para avisar seu irmão. Porém Tabi quer continuar sua caçada e Naru bola um plano para eles pegarem o leão. O irmão mais velho diz para a caçula que quando o leão chegar ela deve falar. Você só vai até aqui. Acabou. É o fim. Ótimo. Agora é só contar que o bicho não comece a mastigá-la no meio do discurso. Naru e o índio chamado Bobão aguardam em cima de uma árvore. Bobão fica falando abobrinhas até que é pego pelo leão. Tá louco? Os abobados sabiam que estavam no território da fera e esse tabacudo fica num lugar próximo do chão sem cuidar seus arredores. E ainda sem fechar a matraca. Mas esse índio é de brinquedo. O leão o devora e retorna para pegar a sobremesa. Naru tem a fera à sua frente. Qualquer deslize e ela está morta e... Ela escuta o fugido do predador a quilômetros de distância e esquece do perigo à sua frente. Meu Deus. E eu achava que déficit de atenção era um problema do mundo moderno. O leão a ataca. Ela cai e bate a cabeça em uma pedra. Mas não se preocupem com esse animal. Pois a pedra era de isopor e ela não teve nenhum traumatismo. Já o filme corta dali pra Naru acordando na oca de sua mãe. Que revela que ela foi carregada até ali por Tabi. Mas nós sabemos muito bem quem foi o responsável por deixar a tela preta e teletransportá-la para a tribo antes que o leão descesse da árvore. Esse herói se chama Editor. Tabi surge na tribo carregando o leão. E o filme quer que a gente acredite que ele carregou a irmã até a tribo. Decidiu voltar para caçar o leão e ninguém quis acompanhá-lo. Atravessou a floresta novamente e montou uma nova armadilha atraiu o leão que estava ferido. O matou e então retornou com um bicho que pesa no mínimo dos mínimos 30 quilos e tudo isso na mesma noite. Mas esse cara é incrivelmente incansável. Então por que a gente está acompanhando essa lambesgoia? Tabi é condecorado como chefe guerreiro da tribo. E Naru fica com inveja. Então a ingrata sai na manhã seguinte para procurar pelo predador. Ela acaba encontrando um urso. Sari leva a fera para longe, mas o bicho retorna ainda mais furioso. A mulher lhe dá uma flechada e quando parte para correr o arco já desapareceu de suas mãos. Olha só. Mas é uma flecha por arco? Eu não sabia dessa. Ela mergulha e se esconde em uma represa de castores. O urso tenta pegá-la. Mas de repente o predador aparece e mata o Zechomeia. Já Naru é levada pela correnteza. E quando volta para a terra firme é abordada por seus companheiros da tribo. Que a levam presa. O predador surge e mata o índio figurante 01. Então o alienígena toma uma flechada acabando por um momento com sua invisibilidade. Eita louco. O tiro acertou o braço do predador e não seu aparelho de camuflagem. Por isso ele sangrou quando removeu a flecha. Então por que de achos a invisibilidade desse abobado está falhando se quando lutou com o urso teve ferimentos piores e nada ocorreu? O ET mata os índios figurantes. Já Naru se solta e recupera sua machadinha. Ela se afasta correndo e ao entrar na vegetação alta é puxada para baixo por um índio que se salvou por estar cagando durante o ataque. O figurante aponta sua flecha para a floresta. Pegamos ele. Não. Ele pegou a gente. E ela cedeu ao luxo de terminar sua frase antes de tirar o cara da frente dos dardos. Aí se tu comenta que mulher fala demais, se ofendem né? Os dois saem correndo. Então o predador alcança o figurante e o mata. Porém quando chega a vez de Naru, o vilão deixa a mulher tomar uma distância para então caçalar. Mas esse ET é um cavaleiro. Ou um machista, vai saber. Naru entra na floresta e é pega por uma armadilha. Fazendo com que o predador desista de matá-la por não vê-la mais como uma ameaça. Fala sério. Mas essa bagaça no meio do nada só pode ter sido colocada pela fada da conveniência. Então caçadores franceses aparecem e dão uma coronhada em Naru. E essa é a segunda vez que ela recebe uma paulada na cabeça que a desmaia. Mas não se preocupem com esse animal. Traumatismo crâniano só dá em figurante. Ela acorda em uma jaula no meio do acampamento francês. Então o francês gordinho, que a gente vai chamar de... Frandinho. Pega uma vareta e começa a espetar a mulher. Que tira facilmente a vareta da mão dele e o espeta com ela. Mas esse cara é só tamanho. Força te devo. Então ele manda um tradutor falar com a prisioneira. Acho que a criatura é um caçador atrás da presa mais forte. Esperando que você ficou curioso pra saber como esses caras conhecem o predador. E como ele sabe sobre o objetivo do alienígena. Mas... Problema seu. Filme não lhe deve explicação. Depois de um tempo calado, finalmente Naru começa a responder ao tradutor. E isso faz Frandinho pegar Tabi que tá preso lá e o ferir na frente da irmã da Loco. Mas ninguém avisou esse francês abobado que esse tipo de medida é pra quando a vítima não tá cooperando. Os irmãos são amarrados ao marbre. Os franceses observam de longe e esperam que o predador apareça pra pegar os índios. Porém ao se virarem os dois vigias descobrem que o ET matou diversos de seus companheiros. E morreram quietos por esse ser o pelotão dos mudos. Já Tabi se caga sem ao perceber que o predador chegou. Mas Naru diz pra ele ficar sossegado. E conta que quando ela foi apanhada pela armadilha o monstrengo não a matou. Pois não a considerou uma ameaça. E ao dizer isso ela fica chateada. Meu Deus. Se mata reclama. Se não mata fica chateada. Mas como é que agrada essa mulher? Enquanto isso o predador caminha pelo amplo campo que está em cinzas. Passando logo aonde deixaram uma armadilha de urso. Ao qual o alienígena boca aberta pisa. Fazendo os homens que estavam em toca saírem para derrubá-lo. Ah, para com esse filme. O bicho não estava passando em um corredor. Mas num imenso campo. Vindo de uma direção que os franceses não esperavam. Já que ele atacou os vigias pelas costas. E vocês querem que a gente acredite que ele cairia nessa emboscada? Então tá bom. E os franceses jogam uma redezinha em cima do predador. Já ficam comemorando e logicamente acabam mortos. Fala sério. Eu achava que esses abobados conheciam esse tabacudo. Então um dos animais com apenas uma faquinha encara o ET. Que acabou de dilacerar seus amigos. E eu não sei se é coragem ou é burrice. Só sei que esses caras estão extrapolando os dois. Outro imbecil vai correndo desarmado na direção do predador. E só quando é capturado ele puxa uma faquinha. Nossa, ótimo plano. Parabéns. De volta aos irmãos. Naru consegue libertá-los. Então Tabi vai buscar os cavalos que fugiram. Enquanto a mulher vai ao acampamento francês atrás de seu cachorro. Que está prestes a ser sacrificado. Mas a indígena aparece bem na hora para salvá-lo. Até falo em timing perfeito. Então Naru que no dia anterior teve problemas para lidar com um companheiro de sua tribo. Começa a matar geral no acampamento francês. Mas isso se dá ao fato dela ser a única ali faixa preta em ninjutsu. E na sua matança ela chega até a chutar um dos abobados para longe. Que bom que seu ferimento na perna causado pela armadilha em que pisou não afeta em nada seus movimentos. Ela solta seu cão e o manda fugir. Enquanto isso o predador cicatriza seus ferimentos com um aparelhinho. Olha só. Em 1987 quando o predador foi ferido o bicho teve que usar vários aparatos para tratar o ferimento. Quem diria que em 1719 os equipamentos de saúde alienígena eram mais sofisticados. De volta a Naru ela está tratando de seu ferimento quando de repente um francês aparece. E é logo o tradutor que entende a sua língua. Que conveniente. O homem que está com o pé amputado pede para a mulher o ajudar em troca de sua arma. Ela trata seu ferimento e o faz comer a toxia laranja. De repente escutam algo se aproximando. Naru vai se esconder enquanto o francês se finge de morto. O predador caminha até o cara e para. Ele não consegue ver ele. Ah, passa-me o favor Sherlock Holmes. O predador pode ter parado pois acreditou que o cara estivesse morto. Ou simplesmente não o viu mais como uma ameaça. Então não me vem com essa lorota que tu deduziu na hora que essa planta deixa a pessoa invisível para o E.T. O predador pisa na perna do francês que dá um grito e acaba morto. Já estaria e retorna latindo. O E.T. aponta seu disparador de dardos para o cão e se prepara para atirar lentamente. Porém é surpreendido por Tabi que chegou em um cavalo que só faz barulho quando surge em tela. Quem diria que existem pantufas silenciosas até para Equinus. O capacete do monstro é derrubado. Então o predador aponta seus dardos para Tabi e disparar. Porém erra. E os dardos fazem toda uma volta para atingir a árvore que está na mira do capacete. Então o indígena pega a lança do E.T. e o atravessa com ela. Mas claro que isso não vai ter efeito nenhum no monstrengo pois Tabi não é o protagonista. Já o predador se lembra que pode ficar invisível. E diferente do primeiro duelo com os índios a flechada que recebe não afeta em nada a sua camuflagem. Pois essa bagaça funciona conforme a vontade da foda da conveniência. E podemos ouvir o predador pular para longe dali. Porém Tabi escuta um galho quebrar as suas costas. E manda sua irmã fugir sozinha. Pois não tem mais o que fazer. Ele é só um figurante prestigiado. Nunca vai matar o bicho. Já o predador espera Tabi terminar de falar com a irmã para empalá-lo. Que atencioso. Porém o golpe não é suficiente para matar o rapaz. Que crava um crânio de lobo na coxa do E.T. Que aí sim lhe dá um golpe fatal perdendo o naru de vista por 5 segundos. Tempo suficiente para ela sair dali. E você acha que mesmo assim o predador a encontrará. Já que mais cedo ele conseguiu rastreá-la depois dela ter sido levada pelo rio. Mas não. Pois agora ela sumiu com a ajuda do editor. Naru vai dormir nas margens do rio. E ao acordar vê frandinho se lavando. Então ela vai até o cara e lhe dá uma pedrada na cabeça o fazendo desmaiar. E quando o francês desperta ele descobre que está sem uma perna e ratos o estão devorando. Meu Deus. Mas para o cara não ter acordado enquanto era amputado. Esse trauma na cabeça deve estar pior que sua perna. Então ele se arrasta até a sua arma. E descobrimos que o naru está se aquecendo em uma fogueira. Fala sério. Ela percebeu que o E.T. enxerga através do calor. E mesmo assim acende uma fogueira à noite no meio da floresta. E porque o predador ainda não apareceu. Por acaso está sendo distraído pela fada da conveniência. Então o naru come a plantinha mágica dando um sinal verde para o E.T. chegar. O vilão aparece e eu não sei o que é pior. Se a naru dar um passinho no último segundo para sair da frente do predador. Ou é o fato do bicho que é mais largo do que uma porta. Pisar rente ao pé dela mas não esbarrar seus braços na bobada. O E.T. mata frandinho. Já a naru dá um tiro na cabeça do alien que perde seu capacete. A mulher rouba a bagaça e se manda dali enquanto o abobado se recupera. Ela monta uma armadilha. O predador aparece e ela o ataca já que ele esqueceu que pode ficar invisível. O tiro deve tê-lo deixado desmemoriado. O bicho se desvencilha e a lança longe. Mas não se preocupem com esse animal pois o E.T. decide contra-atacar lentamente. E quando vai arremessar sua lança nela Sari pula em suas costas. E o predador tem um fã niqueto. Ai tira esse bicho de mim. E erra o arremesso. Então o alienígena a persegue e acaba cravando suas garras de metal em uma árvore. E o naru faz cortar o próprio braço. Então dá mais uma surra no E.T. que finalmente a agarra. E você acha que ele vai abrir seu escudo como fez mais cedo pra matar um francês. E arrancará a cabeça da guria. Mas não. Ele prefere arrastá-la até uma pedra. E quando se lembra de abrir o escudo. É impedido pelas pedras. Parabéns. Já a naru se vê em maus lençóis. Pois ficou presa por seu pescoço. Então ela arranca uma presa do predador e a crava nele. Tá louco. Mas como é que ela alcançou? O braço dessa guria só pode ter se alongado mais uns 20 centímetros. Será que ela é uma antepassada do homem borracha? Ela escapa do predador. Então grita por seu cachorro. Desliza no chão lamacento. Digo, em saboato. E passa debaixo das pernas do vilão. Que além de tê-las aberto ao máximo. Ainda ficou na ponta dos pés pra não melar com o filme. E a mulher monta nas costas do alienígena. Que agora ninguém mais respeita. Amarra a cara dele. Pula de suas costas. E o derruba na lama. O predador se ergue e atira seu disparador de dardos contra a mulher. Esquecendo totalmente que ela roubou seu capacete. E sem achar estranho que mesmo ela conhecendo sua arma. Se mantenha parada. Mas vai ver, ele tirou o bluetooth. Que conecta a mira do capacete a essa porcaria. O dardo para milímetros de acertar Naru. E enfrenta todas as leis da física pra ir em outra direção. Fala sério. Quando o predador atirou em Tabi. O rapaz estava muito mais longe. E mesmo assim teve que desviar do dardo. Pois a bagaça só foi mudar de trajetória depois. Mas aqui parece que o dardo recocheteou no protagonismo. Já o predador viu o capacete com um laser apontado pra sua cabeça. E nos três segundos que tem pra desviar faz apenas um... Hum, mas que curioso. E acaba morto. Ele deve ter vindo passar o aniversário no nosso planeta. Pois merece muitos parabéns. Naru volta pra tribo com a cabeça do predador. Há perigo por perto. Temos que ir pra terras que sejam mais fáceis de defender. Mas como assim? Tu matou o predador e os franceses estão mortos. Então o que ainda resta? Sem contar que isso tudo foi além do topo da serra onde não é território indígena. Acho que tanta batida na cabeça acabou te deixando mal das ideias. O chefe indígena condecora Naru com o título de chefe guerreira. E a vila sorri por ter conseguido tomar o lugar do irmão. O que? Não concorda que ela seja do mal? Então vê esse vídeo bônus que tá no cardiz. Onde explica o que você não viu. E se mesmo assim não te convencer. Vou avisar teus irmãos pra abrirem os olhos contigo. Bem, e esses são os 55 pontos de tudo de errado com Prey. O predador é a caçada. Agora é só esperar 34 anos pra ver uma série na Netflix. Que mostra que o predador é a verdadeira vítima dessa história. Quem assiste Cobra Kai sabe do que eu tô falando. Antes de sair deixa o like e se inscreve. Não saia sem nos ajudar. Você é melhor do que isso. Um forte abraço. Tchau.